E a moça que foi gravada ao entrar em um prédio, foi gravada por baixo, o homem acionou o celular pra gravar as partes íntimas dessa moça que está com o vestido vermelho. Já vou colocar a imagem, mas antes deixa eu falar pra você. Ela tá de vestido e o cara vem por baixo e coloca o celular gravando pra gravar por baixo da saia dela. Quando ela percebeu, ela fez, ô, o que é isso? O rapaz falou, desculpa, foi sem querer. O rapaz pediu desculpas, disse que foi sem querer, mas ela tomou o celular dele e chamou a polícia. A Yasmin vai estar conosco. Mas eu gostaria antes de mostrar a imagem. Coloca a imagem pra mim, por favor, dá uma olhada. Se você precisar de testemunha, você pode me ligar o seu telefone no hospital, você quer pegar o meu contato? Vou pegar, vou pegar, deixa eu só filmar aqui, porque esse telefone dele trava... Roda a reportagem. No celular do suspeito estava a imagem do momento em que o aparelho dele foi direcionado para as partes íntimas da vítima. Ela a percebeu e imediatamente tomou o telefone do homem. A câmera encostou em mim e na hora que eu virei, eu olhei e tinha o telefone apontado pra cima com a câmera. Desmascarado pela modelo, o homem tentou se defender. Sem querer? Sem querer, meu amigo? A PM foi acionada e, segundo a vítima, o suspeito só permaneceu no local porque ela se recusou a devolver o celular dele. O telefone dele está comigo, eu não vou devolver e a gente está esperando a polícia. E se eu não tivesse visto, o que aconteceria? Às vezes, onde que esse vídeo estaria agora? O homem de 38 anos, que vestiu o uniforme de uma empresa química, não explicou aos policiais o que fazia no prédio. Ele alegou o tempo inteiro que ele não tinha visto, que tinha aberto a câmera. Mas uma coisa é você abrir a câmera sem querer, outra coisa é você ainda apertar pra filmar e ainda colocar o telefone coincidentemente debaixo do vestido de uma mulher. Aqui na Delegacia de Mulheres, o suspeito foi autuado em flagrante por importunação sexual. Em seguida, foi transferido para uma unidade prisional. Três dias depois, passou por audiência de custódia e foi colocado em liberdade. Yasmin ainda não se recuperou do trauma. Essa situação deixa a mulher mal, sabe? Quando é um lugar que a gente não devia se sentir envergonhada e mal com si própria. Olha, você viu ali, gente? O cara vem gravar por baixo, ela percebe, aí o cara diz, desculpa o quê? Você tá gravando aqui. Coloca de novo esse trechinho, ó. Sem querer, meu amigo. A BEM. Olha lá, e dá pra ver que ele tá com... e ela toma o celular dele. Ela foi muito corajosa. Super corajosa. Mas o pior de tudo isso ainda é que três dias depois ele é colocado em liberdade. É, é um absurdo. É colocado em liberdade. Eu não queria saber por que o juiz entende isso. Se fosse a filha do juiz, se fosse a mulher do juiz, será que ele colocaria o cara em liberdade? Eu acho que não.